Opa, e aí pessoal tudo bom? Eu sou o Alexandre, estou aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui temos aqui um quiz. Onde marca? 93% das pessoas não conseguem adivinhar todos os 50 super-heróis a partir de uma única imagem. Você consegue? Será que eu consigo? Ah, vamos responder. Responda comigo e diga nos comentários se você também conseguiu. Vamos para a primeira imagem. Olha, que rola para começar o quiz. Esse aqui eu faço, esse é o Homem-Aranha. Batman e Robin, série clássica dos anos 60. Número 3. Superman. Começou fácil, começou fácil. Esse é o Wolverine. Moleza também. Homem-de-ferro. Bora. Hulk. Pantera-negra, esse aqui. Seu Flash. This é o buff. A caça a vampiros. Deadpool. Esse é o Thor. Aqui. Essa é a Jean Grey. Tempestade. 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 Esse é o Demolidor. O Homem sem Medo. Lanterna verde. Essa é a Batgirl Professor Xavier, o Professor X Esse é o Robin Esse é o Rafael Das Tartarugas Índias Viúva Negra Supergirl Doutor Estranho Surfista Prateado Luke Cage Aquaman Hellboy Tocha Humana Vampira Agora vai faltar um pouquinho Esse é o Falcão Noturno Homem-Formiga Visão Essa é a Jessica Jones Kit Pryde A Lince Negra Esse é o Homem Elástico Não é, é o Doutor Fantástico Caralho Bom, eles conheciam mas só errei o nome dele Esse é o Blade Ah, que vacilo tosse Que eu dei agora Meu Deus Esse é o Fera O Justiceiro Esse aí É o Ciclope Esse é o Nick Fury Mulher Invisível Shazam Morfeu Arqueiro Verde Davi Arqueiro Puta que pariu Vai Trocou Um pouco Um herói da Marvel Por onda de si Esse é o Doutor Manhattan Electra Electra Coisa Capitão América Ui, esse aqui Acho que é o Capitão Marvel Chutei esse aqui Por fim Mulher Maravilha 148 de 50 Foi um número bom Dois erros aí patéticos Que eu cometi Mas ainda foi uma boa Pontuação Acertei quase tudo É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É Deixem no começo do comentário Suggestões para os próximos vídeos Pô, a moto passou bem na hora exata Bom Mas é isso É Eu sou o Alexandre Vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima